Poc 53, Facom 1069 Malfer, criador e expositor Maurício Fernando Lemberweid, estabelecimento Cabanha Malfer, município de Cruzeiro do Sul, Rio Grande do Sul, domatório Ginete, Ney Eduardo Rodrigues Lima. Agora todo mundo que vem pra vivo já é 4G, chegado. Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Média da figura, 12,125. Tchau. Tchau. Média da volta sobre patas esbarradas, 12. Autorizado o abanjo. Tchau, tchau. 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 Notas do bloco 51, Cavalo Zaino. Notas do bloco 53, Cavalo Colorado. Em vista do bloco 53, Facom 10-69 Malfer, com a média parcela de 18-964. Expositor, Maurício Fernando Lattervay, estabelecimento do Cavalha Malfer, município de Cruz Rio do Sul, Rio Grande do Sul. O chinete, Enem Eduardo Rodrigues Lima. Autorizado à parte. Enem. 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 Cumprindo a parte Autorizada Deu para esse lado Troca da Lávia Valendo Concluindo a prova Médio do modo 53 16893 Autorizado Médio do modo 53 Aplausos 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deu Notas do bloco 51, o cavalo zoino Média 12,750 Notas do bloco 53, o cavalo colorado Média 12,250